Lavei meu coração Guardei o meu amor, guardei o melhor de mim Ouvidos eu não dei e só acreditei no que guardei de ti Porque pra mim bastava saber que te amava e te esperei aqui A solidão chegou primeiro, imaginei você depois Mas é assim que a vida faz e hoje eu sei que nunca mais Nós poderemos ser nós dois Nunca mais Nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais Nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz jamais A gente ainda espera um pouco mais Ouvidos eu não dei e só acreditei no que guardei de ti Porque pra mim bastava saber que te amava e te esperei aqui A solidão chegou primeiro, imaginei você depois Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais E quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz jamais Nunca mais, a gente ainda espera um pouco mais Nunca mais, nós dois nunca mais outra vez Nunca mais o amor que a gente fez Nunca mais, nunca mais Quem ama espera até o nunca mais Quando quem a gente ama diz jamais A gente ainda espera um pouco mais Nunca mais, nunca mais